A Páscoa Sem Fular A Páscoa Sem Fular A TV Barroso quis saber o segredo deste folar. É uns bons ovos, a boa manteiga, a boa carne caseira e feito com qualidade. Eu quero manter sempre o segredo e o fim, o mesmo folar original que era há 30 anos atrás. E eu tenho uma coisa para dizer, quanto mais concorrência há, mais folares eu vendo. João, como é que tudo começou na sua vida em relação ao forno regional e à profissão de padeiro? Eu comecei a trabalhar na Rua de Sol, na minha madrinha, não é? E depois comecei a fazer folares, como todo mundo sabe, comecei a vender folares em chaves, em miniaturas, para a cidade de chaves, às segundas-feiras e às sextas, para ter o nome que tenho hoje. Começou aos 14 anos? 14 anos, 13, 14 anos. Relativamente às carnes, tudo, criação sua? Alguma é, eu tenho que comprar, que me dá vazão a tudo, não é? Eu crio a carne de porco para o presunto, o salpicão, a linguiça, para pôr no folar. Os teus folares vende durante todo o ano? Toda a parte do país, até para a Bélgica, para a América, para o Brasil vai folar daqui. Nesta altura da Páscoa, quantos folares faz por dia? Umas centenas de quilos. Então, quem lhe batizou como o rei do folar não se enganou? Antes, pelo contrário, disse a palavra recerta. Quando há qualidade, não há problemas de venda. Qualidade e simpatia? Isso é o máximo da minha casa, simpatia e muito carinho para os clientes. Durante todo o ano, são muitos os portugueses, espanhóis e restantes imigrantes que procuram este forno regional para adquirir o famoso folar, os pastéis de chaves, os bolos económicos, a bola de carne, entre outros produtos. É, sem dúvida, o rei do folar a brilhar mais uma vez. Com a imagem de Rogério Ferreira, Rui Costa, TV Barroso, com o rei do folar de chaves.